Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Vai viver bem intoxicado. São as vivas que podem, né? Mesmo as vivas, porque é combinação de gramínea. De viva é sem cozinhar. Uma coisa, a única torta, digamos assim, que poderia fazer no Ayurveda, que seria válida de limão e de abacaxi. Mas a gente está comendo muito aqui, mas com mais torta de limão. É, se você comer nesse horário de quatro, cinco da tarde, o risco de não te dar gastrite. É, porque aquela é gordura, vai caralho. Vai ferrar tudo. Ontem a gente comeu aqui um pedaço de bolo que tinha muito açúcar, não sei o que e tal. Comi um pedaço, não estou acostumada. Uma hora depois, eu coloquei muito tudo, uma gastrite, não sei o que e tal. Ah, sobrou? Falando nisso, falando nisso, não ficou. Não, não levou duas horas. E aí... Cinco horas, banana. Mas esse porquê é o ideal? Quatro, cinco horas, é horário de comer banana, é horário de comer manga, é horário de comer mamão. Oi? Poderia comer banana com açaí aqui? Banana com açaí é uma combinação que pode ser testada. Porque ambos têm o atributo de pesado, mas açaí esfria e a banana esquenta. Seria bom que fosse uma banana ouro aí. Certo? O que seria ideal? O que seria ideal? Alguma coisa que fosse mais laticínio seria bom. Certo? Esse seria o horário que o Peter poderia experimentar comer um iogurte com mel, se não estivesse morrendo de calor. Hum, iogurte com granola, Zinha. Iogurte com granola é a maior tragédia do dia. Eu não tenho que ter uma hora de hoje e tomar um iogurte com mel é de boa. Ele falou, não precisa. Sem a granola, só o mel. Iogurte, com qualquer coisa, é um processo ousado. A não ser que isso, qualquer coisa, seja a erva ou o mel. Ok? Tá, então... E leite já é difícil de digerir. E se tu come e não sente nada, tu sente bem? O que? Iogurte com grão. E se tu come e tu não sente nada? Aí depois você se sente com sono, aí depois você se sente cansada, aí depois você se sente com o intestino preso. Você se sente bem? Significa assim, você tem muita disposição, o teu metabolismo funciona muito bem, você não tem nenhum agravamento de vata, pita e cafa e você é um exemplo de saúde. Se você faz isso e come tudo errado, a princípio tudo bem. Nesse momento pode ser o chá, né? O chá é uma coisa muito fraquinha demais para pita, tem que ser uma coisa um pouco mais pesada. Tem o chá com leite aqui. Poderia ser... Qual a laticínia poderia ser? Isso é iogurte? Pode ser iogurte, pode ser queijo cottage, minas, pode ser um sanduíche com queijo branco, pode ser alguma coisa que envolva, eventualmente dependendo da época do ano, um pouco de tahine, pode ser uma pasta de grão de bico. É isso que eu ia falar para a gente. Pode ser de grão de bico só pita ou os outros tamópolis? Parte de grão de bico é uma coisa que agrava muito vata. Agrava, vata e cafa. Cafa dá para levar. Mas veja bem, gente, numa boa, pita almoçou, pita 4, 5 da tarde, não está com fome. Não. Normalmente não sente. É assim, se ele almoçou, foi um almoço pita, ele normalmente vai sentir fome 5, 6 da tarde. Ah, mas então você deveria pular essa. É mais coisa mais vata, é o teu metabolismo mais vata. Se ele sentir, tipo, 18 horas, ele pode jantar, então, ao invés de fazer esse lanche safadinho. Mas assim, gente, olha só, pita come muito de 8, 9 da manhã até 2 da tarde. Pita come uma quantidade colossal nesse horário. E depois é uma desacelera. De 8 até as 2. É, que é o horário que pita tem que comer, 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 comer. Que o corpo, o acne está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Depois que almoçou, a vida do pita não tem a tendência a precisar comer menos. Certo? A principal questão do pita é ele almoçar muito bem. Esse é o principal desafio do pita, porque normalmente ele está trabalhando muito nesse horário. O pita que tem uma hora e meia de almoço, para almoçar com calma, é um pita que vive bem. Uma hora de almoço, normalmente, é um tempo muito exíguo para o pita. Porque ele não precisa sentar para almoçar com calma, ok? Sentar com pressa, porque senão ele não vai comer tudo que ele sente que tem que comer. A principal tragédia, em termos de alimentação do pita, é não ter um almoço forte. Porque aí depois passa a tarde inteira, a noite inteira comendo. Se não almoça bem, é uma tragédia. Se almoça bem, está tudo feito. Ok? É verdade. Não tem porquê. Assim, em termos de pita, vocês podem ficar tranquilos, que é o que eu mais vivencio em termos de gaveta. Então, por exemplo, hoje, como a gente está dando curso e eu fiz aquele almoço muito leve, putz, bagunça tudo. Ontem, 11 da noite, eu estava comendo uma manra, porque eu estava sentindo que o corpo ainda não estava pronto. Mas, isso daí é raro. Normalmente, meu almoço é 1,2 kg. Respeitável. Ok? Todo dia. Então, isso é o que eu estou querendo falar de um almoço pita. Certo? Lembra do côncavo e convexo. Foi por isso que as pessoas que são pita não sabem, sabem ver o maior bullying, né? Tem uma galera que come pra caramba na hora do almoço, e agora eu analiso, são pessoas super pitas, assim. Pita precisa ter um almoço forte. Forte. Tá? Que não fique irritado mais durante o dia. Sarapatel, puxada de bolo. Não, assim, o exemplo de escritório é aquela galera que come e consegue comer um pé, que tranquilão. E você fala assim, como que a pessoa comeu isso? E você come e fala assim, pô, tô de boa. Comer o feijão, farofa, carne. Não, tô dando um exemplo assim, que eles são capazes de aguentar o tranco, entendeu? Um cafa. Pô, na metade você tá pedindo socorro. Tu tá comendo sem vontade, mas você tá assim, morrendo já. Mas aí, tia, acho que é um limiar também do pita não começar a comer demais pra evitar da irritação surgir. Pode ser alguma coisa que... Porque o pita precisa ter um almoço pesado. Porque o pesado é um atributo que trata o leve e o penetrante do pita. Certo? Mas o pita só pode fazer isso na hora do almoço. Que é o horário onde o agne dele, cara, tá colossal. Realmente, hercúleo. Certo? Pita comer muito durante o dia faz mal. Pita comer pesado na hora do almoço faz bem. Porque é o único horário que o agne dele tá, assim, realmente super-homem. Certo? E o pita, quando ele come forte na hora do almoço, ele fica bem comportado durante o resto do dia. Trabalha até melhor, né? Trabalha até melhor. Ele fica, assim, não fica irritado, não tem nada queimando ele por dentro. Mas aí tem que saber se essa comida, ela tá sendo necessária, sem grande quantidade. Porque ele tá fazendo muita coisa em excesso. E aí isso faz com que ele tenha que comer mais. Cara, pita é trabalho. Não tem como não estar. Pita é trabalho. Pita é trabalho. Pita é trabalho. O que significa que você não pode tirar o trabalho do pita. Ele fica mal. Que nem o vata, sem o novo. E que nem o kafa, sem afeto. Certo? Então, se o fundamental do vata é sentir que ele tá em contato com os seres sutis. Que ele tá em contato com a união cósmica. E que ele tá com a criatividade dele aflorando. Ele tá permitindo o novo surgir. E o kafa é permitir que a afetividade se expresse. Que ele se sinta abraçando o universo. O pita não precisa se sentir produtivo. Atuante. Dinâmico. Resolutivo. Isso é pro pita existir. Lembra da definição do pita no sábado de manhã? Que é a inteligência que governa a precisão do antagonismo de Agne e de Alan. Então, o pita não precisa aprender a trabalhar até um determinado horário. Seis da noite que seja. Mas de seis da manhã a seis da noite, ele tem que trabalhar muito, 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 muito. Pra no final do dia ele falar, cara, trabalhei muito bem hoje. Agora eu vou fazer uma aula de música. Agora eu vou passear com a namorada. Agora eu vou ficar com o filho. Agora eu vou fazer não sei o que. Porque amanhã, às seis da manhã de novo, eu vou tá trabalhando, 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 trabalhando. Porque isso é o sentido da vida do pita. Realizar, produzir, resolucionar, renderizar, certo? Isso é o que o pita fala assim, existo. Ok? Mas o grande risco é ele fazer isso 24 por 7, vezes 365, né? No sentido assim. Isso é que é doentio. Isso que sim é o cuidado que precisa ter, ter o limite pra que isso não se expanda pra rotina como um todo. Certo? Que o pita expansivo interno é que é toda hora tá trabalhando. Aprender a ter momentos onde o celular tá desligado. Aprender a ter momentos onde ele tá oficialmente, não adianta, pode cair o mundo, não tá trabalhando. Ok? Esse é o principal desafio dele. Ok? Aí lá por volta das 18, vai ser uma hora que ele vai ter fome de novo. Depois daquele almoço coloção. Mas é uma fome assim que ele vai de repente comer um sanduíche, comer um pedaço de bolo. Vai ser uma coisa que ele vai comer, uma sopa. Depois que você respeitou o almoço do pita, tudo sobreviveu na vida. Ok? A questão do jantar do pita, ela é extremamente fundamental quando o pita não almoça direito. Que aí o pita viveu muito mal. O fígado dele não dá conta. O baço dele reclama. O coração dele destrambelha. Se o pita come o quanto ele tem que comer de noite, tudo dá errado. Ok? Que é o que mais acontece no nosso dia a dia. Aqui é o nosso exemplo do pita alucinado. Ele poderia ter comido muito mal na hora do almoço porque tinha reunião. E de noite ele foi pra churrascaria antes de resolver as outras partes mais assim quentes dele. Certo? Então, nesse sentido, isso é uma questão que quando você está conversando com uma pessoa de rotina pita, você sempre tem que ver se ela está almoçando bem. Tem que mostrar pra ela o quanto a vida dela vai melhorar à medida em que ela conseguir botar como prioridade o ato do almoço logo após a prioridade de fazer atividade física 5 da manhã ou 6 da manhã. Ok? Então, o café ainda tem que fazer essa atividade física muito cedo pra dinamizar o sistema dele. O pita ainda tem que fazer pra ele não explodir. Ok? Bom, e aí antes de dormir, ele pode tomar um leite fervido com um pouco de cardamomo, com um pouco de... como é que é o nome disso? Uma de moscada, com um pouco de erva doce. E só tinha que ter um jantar? O pita ainda tem um leite antes de dormir pro pita é muito bom. Com um pouco de guia, ficar mais calmo. Certo? Eu tô sentindo tanta fome agora. É porque você não almoça direito. Você almoça direito? Você almoça com calma? Sim. Sim. Tem duas áreas. Então, é porque o teu metabolismo precisa de um respeito mais do vato. Porque você não é uma pessoa que vai sentir fome 5 horas depois do almoço. Não. Você vai sentir fome 3 horas. Isso é um almoço mais vato. Certo? Não é uma coisa que você come mais... Você come mais do que 600 gramas no almoço? Então, é um almoço vato. Almoço pita, você passou do meio quilo. Senão, não... Mas é um almoço. Não é um almoço. Tudo bem. Então, é porque o teu metabolismo tem uma resposta mais vata. E os problemas que você tem com a calma de vatos? Pode ser porque o vato, ele pula em cima do pita e usa o pita como veículo. Mas, assim, uma pessoa que come 500, 600 gramas, no mínimo, não é uma pessoa que vai ter fome 3 horas depois. Certo? Sim. E demora mais tempo. O metabolismo está dando conta de um caminhão ali. Ok? Bom, e aí, o pita, ele não precisa fazer com que o processo de dormir dele seja um processo de dormir onde ele não esteja resolvendo nenhum problema. Então, nada de ficar brincando de sudoku, tetris, paciência, de preferência... Xadrez. Nada de ficar na frente do computador porque o computador esquenta. O computador aumenta a pita. Ele agrava vato, mas ele aumenta a pita. Certo? Certo? Certo, de novo? Certo, a princípio... É o que menos sofre com o computador. Mas o computador faz mal para todo mundo. Nada de jogo. E aí, o pita deveria escutar música clássica, escutar música gregoriana, escutar a inia, escutar coisas onde o ritmo fosse um pouco mais lento e o espaço crescesse um pouco mais. E aí, por exemplo, um mantra para tratar o excesso de irritação de pita seria o namastivai, assim, o namastivai. Tinha uma época que eu ia pra faculdade Que tinha os sons da manhã Da Rádio MEC Que tocava só música Mais medieval Então coisas que tem muito sopro Elemento do sopro É importante Pouco elemento de batida Certo? Agora Esses mesmos sons que melhoram vida Ele agrava o vata? Aumenta o espaço A gente pode agravar o vata Aumentar espaço pra vata É aumentar um dos atributos principais de vata Dos butas principais de vata Vata não é bom Vata precisa regularidade Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Ritmo Ritmo é fundamental pro vata Ok? Agora a questão da mulher pita Eu ainda estou pesquisando Eu suponho Que é tipo nove da noite Que é o horário Onde a mulher tem mais tendência A ter desejo sexual A mulher Toda mulher Toda mulher Toda mulher Mas as mulheres pitas Isso se torna mais Feminente Não é à toa Que dez da noite É o horário que a galera sai pra noite Ok? Existe um quê biológico aí Que não é onze da noite Não é meio dia Onze da noite Meio dia Meia noite As coisas já estão rolando E tal Mas se você sair Muitas vezes eu saio daqui Por volta desse horário Nove da noite Dez da noite É o horário que as mulheres Estão saindo a caça É a hora que o jogo inverte E elas passam a caçar Os homens Certo? Então eu suponho De manhã também eu acho De manhã a mulher Quando tem uma constituição mais pita Ela tem esse impulso Da testosterona também Mas não de uma forma Tão violenta Quanto é no homem Então Muitas mulheres De constituição pita Tem libido forte de manhã cedo Tem um apetite sexual De manhã cedo Mas O estrogênio Que é o congênero Da testosterona Nas mulheres Pelo que eu sei Ele tem um pico Lá por volta de oito Nove da noite Dez da noite Que é o horário Onde a mulher Ela vira loba Ok? E eu suponho Que esse é o horário Onde as mulheres Têm Assim Uma maior necessidade De expressar A sexualidade Delas Certo? Porque o estrogênio É um Um hormônio Muito Sexualizante Ok? Progesterona Não Mas o estrogênio É Progesterona É mais Mais Então Isso faz com que As mulheres De noite Normalmente Em um certo Grau Tenham uma vontade De serem seduzidas Ou de seduzirem O relacionamento O relacionamento romântico E tal Tem um porquê De ser um jantar À luz de velas Porque é o horário Que as mulheres Estão mais receptivas Aos homens E os homens Aprenderam isso Certo? Que é o horário Que elas têm mais chance O horário Que o homem Tem mais chance De alguma forma Cativar uma mulher Cafo É seis da noite O horário Que o homem Tem mais chance De cativar uma mulher Pita É nove da noite E a mulher vata E a mulher vata Aí tudo depende A mulher vata Você tem que fazer Uma coisa diferente Não tem horário fixo Assim Ainda mais democrática Fez a novidade Mas se uma mulher Mais cafa Recebe uma flor Seis e meia Da noite Saindo do trabalho Ela ficou Completamente apaixonada Já estava ali Na esquina Agora se uma mulher Pita Recebe uma mensagem Bem picante Nove da noite Ela está toda Toda querendo Assim Aí ela fala Eu vou agarrar Esse cara Não sei o que E tal Entendeu? Então tem essa questão Dos ritmos Eu acho que Lá por volta De seis da noite De alguma forma O nível de progesterona Deve estar mais ativo E por volta De nove da noite O nível de estrogênio Está mais ativo Eu acho que lá Por volta de onze Meia noite A coisa começa a baixar É A progesterona aumenta De madrugada Então Que é uma coisa Mais dela Se nutrir De madrugada Para o corpo Fazer os processos Mais anabólicos Então Esse aspecto Do pita homem Eu estou mais familiarizado Por enquanto Da pita mulher Estou pesquisando Mas parece que Isso até aqui Minimalmente funciona E eu sei Que o Ayurveda Descreve Que o melhor horário Para ter relações sexuais É por volta De dez Às onze da noite Que é o horário Onde as coisas Já não estão mais Estão quentes É o horário Onde o pita Está mais ativo Ok Certo Então Eu já falei Das cores De pita Dos mantras Já falei Dos mantras E um último aspecto Que é como a gente Vai terminar A sessão de hoje O aspecto Mais importante Na vida De um pita Saudável É o aspecto Da Que é a coisa Mais difícil Para ele Aí vamos Fazer um monte De palavras juntos Confiança Entrega Devoção Sabedoria De que ele Não é o responsável Para Fazer com que Tudo seja A responsabilidade dele Entender que ele não é O maior Dos deuses Não é só um panteão E isso já está De bom tamanho Ok Mas ele não é O deus Do deus Do deus Do deus Do deus Quando ele entende Que o universo Também Faz parte da história Que não é só ele Isso já é um grande Alívio na vida Do pita É uma frase Pita É Eu falo Alguma coisa Que você fala Ai meu desejo Sim Sim Pois não Sim O que você precisa Sim Pois não Estou atendendo Mande o seu É Você tem algum problema Se tiver algum problema Tem o meu número De telefone Me diga É Só que esse é um pita Um pouco mais assim Descolado É Certo Ok Eu resolvo Eu resolvo Seus problemas Certo Mas O difícil Pro pita É justamente Entender que Essa postura Deixa ele mais Irritado Deixa ele mais Impaciente Deixa ele mais Com cabelo branco Aí vamos Diminui a produtividade Dele Envelhece Dá rugas A gente tem que Botar os atributos Que ele não Vai querer Eu tenho uma questão Por exemplo O Kafa Ele lida com Os problemas De uma maneira Bem hard Bem heavy O Vata Tipo Não Peraí Vamos lá Tudo certo Você disse Que o pita é leve Mas ele não encara As coisas com leveza Não O pita não encara As coisas com leveza Ele é leve No sentido de Dinâmico No sentido de É É Pabum O negócio bate Ele volta Tá Essa deveza É Pensamento rápido Ok Ele entende as coisas Rápido Ele é sagaz Ele É A leveza Nesse sentido Tá muito mais Pra esse sentido aí Do que uma coisa assim Ah Deu tudo errado Então Vamos Esse daí É mais válido É É É Bateu Levou Ok É É Leve nesse sentido De assim Ele é Dinâmico Veio pra cá Vai pra lá Foi ricochete É ricochete Isso aí Bateu na tabela Foi Então pessoal Vamos fechar esse vídeo Amém E aí Curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão Amém